Fala galera do Concurso, estamos aqui dia 9 de setembro para gravar para vocês o nosso resumo do dia e dele hoje nós vamos tratar referente a concursos no estado de São Paulo e também no estado de Santa Catarina em São Paulo temos Conselho Regional de Farmácia e em Santa Catarina Instituto Federal e foi divulgado no Diário Oficial a abertura do concurso do Instituto Federal de Santa Catarina onde foram disponibilizados para esse concurso um total de 197 vagas sendo 125 para o cargo de professor e 72 vagas para o cargo de técnico administrativo os salários são algo bem atrativo e vão de R$ 2.100 podendo chegar até R$ 9.000 e para você que tem interesse nesse concurso, fiquem atentos ao prazo de inscrição para que possa garantir um lugarzinho para você poder fazer a prova lembrando que as inscrições vão do dia 17 de setembro até o dia 16 de outubro e o Conselho Regional de Farmácia abriu o edital para o preenchimento de 1.155 vagas tanto para você que tem nível médio como para você que tem nível superior e os salários são algo bem atrativo que podem chegar até mais de R$ 6.000 as inscrições podem ser feitas no site da Banca Organizadora que vão do dia 13 de setembro até o dia 14 de outubro fiquem atentos nesse prazo e este foi o nosso resumo do dia 9 de setembro fiquem atentos na nossa página, se inscrevam no nosso canal e compartilhem esse vídeo para que as pessoas possam ficar por dentro de todas as notícias que ocorrem no mundo dos concursos e aí